Música Fala galera, aqui quem fala é o Foguinho e dessa vez galera eu estou ensinando mais vídeo da nossa série de Farm Simulator 2015 E dessa vez eu vou estar aí fazendo uma produção de fênus, tem que fazer mais fênus porque eu fiz aquele mega plantio de cevada em todas as minhas lavouras Então eu já coloquei um funcionário para colher e já fiz aqui qual o número da lavoura, na lavoura 23 já colhi lá e já fiz os fênus de tudo lá E eu pensei em um local muito bacana para mim estar colocando os fênus, eu pensei em um local bom até para manobrar aqui o trator Até para ficar melhor para mim colocar, eu vou mostrar onde é que eu estava colocando antes, deixa eu ver o que eu consigo passar aqui Então tranquilo, meu case está aguentando de boa para pegar esse equipamento, esse equipamento para quem não sabe eu clico aqui no B Ele abre tipo isso ali do lado e vai tipo colocando em fileiras de... em... em colunas, tipo em colunas, em dois, em dois E daí acho que até 18 máximo eu estava colocando aqui os fênus, só que... opa já pechei aqui, desculpa Eu estava colocando aqui os fênus, só que tinha um problema com esses fênus, eu não conseguia manobrar Eu ia de ré, eu derrubava tudo E como a gente quer deixar uma fazenda mais organizada logo de começo, para depois não ficar uma mega bagunça Olha aqui nosso plantio de grama, já está quase crescendo Eu quero muito começar a alimentar aqui os animais, as ovelhas, as vacas Vai ser muito maneiro, a gente está ganhando dinheiro com esses animais, não só com as galinhas que é muito pouco E tem bastante strume líquido, strume normal Strume líquido eu acho que também tem bastante, então vamos estar subindo aqui E bem aqui ó, vocês estão vendo essa casinha, tem esse veículo E bem aqui ó, eu vou estar colocando os fênus Porque daí é só chegar aqui de ré, deixa eu deixar certinho Ó, vou estar saindo aqui de ré É só mesmo passar, ou passar assim ó E já deixar bonito tudo aqui Vai ficar bem melhor aqui, como tem maior espaço Tem ainda essa parte ali Para nós colocar o feno tem espaço bem maior, tipo aqui na rua Aqui, essa parte aqui para manobrar Porque lá não tinha espaço, eu fechava e derrubava Até aqui eu podia colocar ó Só que aqui eu acho que não vai ficar muito bom Aqui eu quero deixar um local para mim guardar Tipo coletadeira, trator, quando eu comprar essas lavouras aqui perto Daí vai ficar bem melhor para transportar, deixando tudo aqui Então eu vou estar subindo aqui na 23 Para mostrar tudo Não rendeu muito cevada, porque eu não pulverizei Aí a cevada, quando eu fiz o plantio Eu não pulverizei depois Eu rateei, me desculpa Mas isso não vai acontecer mais Eu deveria ter, tipo Pulverizado para mim ganhar Tipo, eu não vou vender os fenos Porque não vale muito a pena Mas eu vou vender os grãos de cevada Não rendeu muito isso aqui Nem rendeu uma caçamba cheia do caminhão Nem rendeu 57 toneladas Nem rendeu 59 mil quilos Cabe aqui dentro, é 59 toneladas Não rendeu isso Mas rendeu bastante feno Entendeu, olha só quantos fenos dentro daqui Tem muito feno mesmo O que eu vou estar fazendo agora Eu vou estar pegando aqui Os fenos, vou estar pegando eles aqui Vou estar pegando todos os fenos Para pelo menos já ir guardando aqui E depois eu até que tenho que pegar o caminhão Para ver como é que é a nossa coletadeira Que já está cheia lá de cevada Que eu botei para colher Que lavoura Ali na 25 com a 24 Está funcionando, está mexendo a direçãozinha Então vamos passar aqui do lado Está lá a enfardadeira Com o nosso New Holland O nosso melhor trator Porque essa enfardadeira Ela precisa de um trator muito bom Senão não vai render Vai demorar demais Está até demorando aqui De tanto feno quanto passando Pegar esse de cima Para ir descendo já fica melhor Então eu vou estar pegando esse aqui Quando o feno se acaba aqui Eu acho que vai Vou ter que fazer umas duas, três voltas aqui Para pegar pelo menos essa aqui Uma ou duas Depois vai ter que pegar muito nas outras Que é muito maior E essa lavoura aqui Eu vou estar deixando depois Ela para fazer o plantio de milho Porque eu quero logo Está ainda Fazer mais silagem Que é uma É uma cultura mais ou menos Não é uma cultura eu acho Mas é uma coisa Que a gente pode estar ganhando dinheiro Aqui no farm E ganhar um bom dinheiro mesmo Que é um Não é tão difícil Só que eu tenho aquele meu mod Eu vendi aquela Seifadeira Aquela coletadeira Da John Deere Que eu fiz um vídeo colhendo milho Que deu um beatback Imenso Eu nem esperei Um beatback tão bom Eu agradeço todo mundo Que está aí querendo Que eu traga o farm Vai ter várias novidades Aí no canal Vou estar gravando vários vídeos Por dia Vou tentar fazer uma Agora nas férias Trazer um cronograma Bem bacana Pelo menos aí Em janeiro e fevereiro Um cronograma Bem bacana De vídeos aí De farm simulator Vou até gravar outros jogos De simulação de fazenda Posso até gravar uns vídeos No farm 13 Eu acho que abre 18 Mesmo aqui Está lotadinho Nosso trator da case Está aguentando tranquilo Aqui Então vamos estar Passando aqui Peguei aqui Vamos estar lotando tudo aqui Até tem um aqui em cima Eu até vou deixar uns aqui em cima Para deixar naquela parte Lá das vacas Se eu precisar Só alimentar um pouquinho de feno Ou até mesmo as ovelhas Só alimentar um pouco de feno Falaram que as ovelhas Não comem muito Com o pará das vacas Ela não come muito Então está cheia aqui Então está descendo Com o pará das vacas As ovelhas não comem muito Então E a lã Que eu não me engano Eu posso vender aqui Me fala onde é que eu posso vender a lã Que eu não sei direito Onde é que eu posso vender Eu acho que é aqui Bem aqui do lado Bem nessa casinha aqui embaixo Deixa eu tirar aqui Opa Está pesado Vamos fechar aqui Isso ali Naquela casinha lá Eu acho que eu posso vender a lã Porque fica tipo Um paletizinho De Paletizinho branco Que a gente pode ir lá Vender a lã Coloca aqui Não sei direito Onde é que eu posso vender Comentei quem já vendeu lã Comentei que isso vai me ajudar Imensamente Então vou estar descendo aí E eu coloquei um vídeo GTA Rio de Janeiro A galera Falou Traz Farm Simulator Eu trouxe um GTA Rio de Janeiro A galera não curtiu Tipo Queria farm Então dê um 10 like lá Mas de boa Eu entendo Que a galera está querendo muito Farm Simulator Porque o jogo que fez o canal crescer A gente já está chegando A 1.800 inscritos Logo 2.000 Quero agradecer imensamente Um abração para todos E em breve vai estar saindo Quando chegar a marca Dos 2.000 inscritos Eu vou estar pensando Em um especial bacana Então vamos estar deixando reto assim Eu vou estar deixando O mais reto possível Aqui Acho que aqui está tranquilo Ou posso sair de ré aqui Deixa eu ver um jeito bacana Acho que eu vou colocar nesse lado Nesse lado E depois no outro aqui Então vamos estar deixando reto Aqui o nosso trator Vamos estar deixando aqui Essa pilha Tem que cuidar O vento aqui Vamos no O A gente pode descarregar Não Esse aí está levantando Esse ali vai ficar reto Não vai ficar muito reto Mas eu acho que vai ficar bacana Assim Pelo menos vai ter um espaço bom Para mim manobrar Agora X Cancelar O O Para descarregar Aqui mesmo Balançou um pouquinho Vamos estar saindo devagarinho Para não derrubar nenhum Só reto Ai 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 Vamos Tá Deixa eu ver que lado está trancando Ré 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 Ah caiu aqui Mas Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vamos estar pegando ele de volta Aqui Um ficou certinho Deixa eu só abaixar aqui Deixa eu só acelerar mesmo Não deu muito certo aqui Mas está tranquilo Não faz mal Só esse ali derrubado Depois eu vou vir Colocar naquele Outro preto Mas eu acho que o próximo Vai dar certo Eu não mexi Eu mexi uma vez Com esse equipamento Então Eu não estou tão profissional Com eles Eu tinha que ter Eu tinha que ter experimentado Um pouco mais Que eu tenho um save game meu Lá que eu testo Os mods Alguma coisa Mas é isso E como eu estava falando Da silagem Eu troquei muito rápido De assunto Tem gente que gosta De que eu troco de assunto Tem gente que não gosta De nada Vai para outro assunto Mas como eu estava fazendo Na silagem Eu tenho que esperar Pelo menos acumular Uns 300 mil reais Para me comprar Aquela coletadeira Até mostro Deixa eu ver O que eu tenho No mod dela Aqui Está aqui Em Ceifadeiras Está aqui Ela da John Tear 215 Quanto custa a barra? Não 250 mil está de boa Que eu consigo comprar ela Em breve vou estar fazendo isso Comprando ela novamente Hoje eu tive ela Só que eu vendi Para comprar Os equipamentos Olha só Tem que tirar Esses dois fênus Será que vai dar Algum bug Que deixar aqui Vou tirar Antes que aconteça Alguma coisa Não muito legal Então vou deixar ela aqui Vou ir pulando Pulando em veículo Mas primeiramente Eu vou estar indo Na nossa ceifadeira Lá Nossa coletadeira Eu acho que ela já está cheia Lá Então vamos pegar Nosso caminhão Aqui com o cevado Quantos por cento? Deixa eu entrar aqui Para ver 20% só rendeu Essa parte Rendeu muito pouco Acho que rendeu mais Porque eu levei Eu não descarreguei O que que faltou aqui Porque eu levei lá Ela com 40 e poucos por cento Mas rendeu em torno De 20 mil Rendeu muito pouco Mesmo aqui Eu deveria Eu acho que ter Ter purificado mesmo Ter passado calcário Pulverizado Vou até colocar Um mod bacana De um pulverizador Que eu achei muito legal Então Opa Achava que já ia Dar uma giradinha Eu não estou falando Muito alto Neste vídeo Porque eu estou gravando De madrugada Deixa eu ver que horas são Aqui Deixa eu pegar o celular Opa Deixa eu primeiro Ajeitar o caminhão Agora são 1h10 da manhã Eu tenho que gravar Vários vídeos hoje Então vamos gravando aqui Então Lembrando Lembrando Se gostou desse vídeo Que gosta dos meus vídeos Comente aí O que que você gosta Dos meus vídeos Como é que você Conheceu o canal Porque tem gente Muita gente nova Que eu não sei Como conhecer o canal Pode ter conhecido Por um amigo Uma página Ou até mesmo No Youtube Ter pesquisado Farm Simulator 2015 Que você pode estar Encontrando meu vídeo Colocando o PTBR ali Que já vai direto Nos vídeos em português De farm Então já está aqui O sinalizador ligado Com os pisca Eu tenho que comprar Uma outra barra de suporte Olha só aqui Eu acho Que a cevada Rende mais que o trigo Aqui para fazer os fênus Depois eu até vou vir Para fazer mais fênus Aqui em cima Será que eu consigo Colocar o funcionário Eu acho que não Para fazer fênus Eu acho que não Vou estar enchendo aqui Isso aí Terminou aqui Vou até deixar Mesmo o caminhão Por aqui Deixa eu ver Que eu consigo Colocar o funcionário Eu não consigo Colocar o funcionário Mesmo Deixa eu ver Eu não consigo Colocar o funcionário Então vamos pulando aqui Vamos estar pegando Esse equipamento E estar pegando Aquele fênus Que meio que bugou Aquela plataforma Que a gente pode Estar carregando os fênus Eu tenho esse aqui Preta Que eu vou estar deixando Lá para baixo E tem esse trator Da Sterling Que é um mod Muito bacana Olha só Que eu posso fazer esse mod Você viu um vídeo Que eu corto o ar Você utiliza e mostro Todos os mods Aqui ó O 9 O que que coloca Coloca esse negócio aqui E o 5 Muito bacana Coloca essas correntes Aqui na roda Que eu achei muito maneiro Eu vou tirar ela aqui Que não tem Não é essencial Eu estar colocando Essa madeira Essa corrente Na roda Só se fosse Um negócio de neve Algum negócio Que podia atolar Uma lama Como neve e lama Você consegue atolar Esse aí Desbuguei aqui Então vamos Tirar também Essa parte de cima Que eu não estou mexendo Com árvores Porque não sabe Essa proteção aqui É para árvores Uma árvore cai em cima Você não tem risco De vida Porque se cair Uma árvore assim Em cima Na vida real Amassa toda a lataria Que você tiver dentro Você pode perder Sua vida Até essa partezinha Eu não sei Só essa partezinha Mesmo que não ficou pronta Daqui da 23 Mas tranquilo Depois eu Planto por cima Aqui o milho Vou pegar mais fênus Aqui E comenta aí Que eu quero saber Que vocês gostam Vídeos em torno De 15 De 12 A 16 minutos De farm Ou vídeos em torno De 20 30 minutos De vídeo de farm Simulator Comenta aí Porque meus vídeos Ficam na média Dos 30 Só que eu faço Pequenos cortes Assim Só pegando as partes Que eu falo Essencial Não as partes Que dão alguma coisa Ou que eu faço Mesmo Comentem Que vocês querem Que eu faço Tipo Eu faço cortes Que não precisa Mas para deixar O vídeo mais curto Eu não sei Comentem Que vocês gostam De vídeos longos Ou curtos Vamos estar pegando Mais aqui Acho que Vai dar pena Deixa eu ver Que tem mais Aqui Só tem aquele lá Que eu vou pegar Enfardadeira Será que eu consigo Bater aqui E derrubar Esse feno Aqui Para pegar ele Derruba Espera 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 Vamos botar Vamos ver que tem Outros feno Aqui por cima Não tem nenhum Então eu vou colocar Pegar nossa Enfardadeira Aqui Eu vou pegar Nosso trator Da John Deere E a Enfardadeira Não Nosso trator Da New Holland E nossa Nossa Enfardadeira Da New Holland Desculpa Confundi novamente Eu confundo muito New Holland Por John Deere Será porque Que diabos Que diachos Eu confundo Mas desculpa Muita gente Me corrige isso Nos comentários Falando isso Que eu confundo Essas duas marcas Mas faz tempo Até que eu não Confundo Tá aqui organizadinho Eu devem dizer Isso aqui Essa garagem Que eu tô vendo Um mod igual Essa aqui Um pouquinho menor Pra mim colocar Aqui do lado Em breve Tarei novidades Aqui Então eu vou Tá subindo aqui E colocar pra fazer Aqui os fenos E aqui no Rio Grande do Sul Aqui em Veracruz Tá muito quente Porque no Rio Grande do Sul Essas últimas previsões Pra essa semana Cara tá muito quente mesmo Agora é de madrugada E tá muito quente Deu uma chuvinha Só que essas chuvas São chuvas de 2, 3 minutinhos Não refresca Tem cidades tipo São Paulo Que eu vi Deu uma chuva Que são chuvas Que não choveu o mês inteiro Chove um dia E isso alaga muito Porque São Paulo Tem aqueles problemas Que eu acho Que quem mora lá Deve saber Mas é Porque é muito grande A cidade Uma cidade enorme Cidade muito bacana Quem deve morar lá Deve curtir Porque é uma cidade Muito grande Tem tudo que você quer E aqui em Veracruz É uma coisa Uma cidade bem simples Com 25 mil habitantes Não tem muita coisa A maioria tem que ir pra cidade Vizinha Que é Santa Cruz Então vamos acelerar aqui Eu não preciso nem Com o funcionário Eu vou só fazer Uns fenos aqui Pra depois ir buscar E aqui na fazenda É pra chover hoje É pra chover Tá Ali nublado Com chuva Não sei que vai chover Se chover É até bom Já lava todos Nossos veículos Tem vários veículos Sujos Vários tratores Sujos Já soltou um ali Tem que fazer umas 3, 4 voltinhas Aqui Tranquilo Tá rendendo muito Ali ó E como eu já fiz Um vídeo Fazendo fenos Que você não viu Passe aí Na playlist da série Que tá sempre na descrição Que foi um vídeo Assim que eu peguei Meu trator Aquele verde E eu fiz Que eu fiz Verdadeira Lá na 38 Acho que é 38 É isso aí Lá na 38 Lá que é uma descida E uma mega subida E aquele trator Não aguentou Deu 8, 9 fenos Só lá Deu muito pouco feno Não sei que era Por causa do trigo Alguma coisa assim Não sei Vou tá deixando aqui Vou tá enchendo E deixando nos comentários Ideias Alguma coisa Que você quer Que eu faça Aqui na série Algum mod Deixa aí na descrição Que eu vou tá Lendo aí Seu comentário Que tá baixando Esse mod Que você quer Que eu utilizo Vou tá tirando caminhão Aqui Pra pegar essa parte Opa Entrei de novo Tá deixando aqui Do lado Isso aí Vou tá pegando Nosso New Holland Pra continuar aqui Os fenos Vão tá ligando Tudo aqui Não sei Tá fazendo Tá Quantos fenos já fez Mais uns Mais essas Mais essa aqui E a outra Fileira Eu acho que tá bom Ainda já tem um pronto Aqui dentro Tem que Ter três fenos Tipo Esse aqui Pela metade E esse aqui pronto Daí esse aqui cai Pode ver Que eu ir um pouquinho Mais pro ladinho Assim Fazendo um zigue-zague Logo que vai cair Aqui Porque tem Essa partezinha Aqui ó Se não tivesse Essa partezinha Já caia logo Deixa eu só pulando Ver quantos tem lá Aqui tem sete E cabe dezesseis Sete, oito, nove, dez Onze Doze Treze Fazer mais Essas fileirinhas Aqui Vamos ligar novamente Aqui Opa Desconectei Aqui Isso aí não fechou nada Tá ali Nossa Eu até já colhi Uma partezinha Pra ele não bater Ali naquela casinha Que o funcionário É meio bubo Tem que dar umas raulinhas Aqui na fazenda Pra não fechar em nada Muito bacana Esse New Holland Melhor trator Tá ajudando muito Aqui na fazenda Se você não viu O vídeo Eu compro ele Passe na inscrição Tô sempre deixando A playlist da série Pra você não perder Nenhum vídeo Tô sempre adicionando Todos ali Acho que já deu Tá Só terminar esse aqui mesmo Acho que já tá bom Assim Até vai sobrar uns fênus É Vai até sobrar um Porque já tem Dezessete e dezoito Esse aqui já tá Tá bom Parar aqui E Clicando no Não Tem que Desligar ela E pegar o da frente E no Vai descarregar Tem dois já aqui dentro Nossa Então vamos pegar Nosso Nosso trator Da case Isso aí Pegamos ele Então vamos tá subindo Ali na 25 Com a 24 Então estamos chegando Aqui Chegamos aqui na 24 E ali Logo ali é 25 Na verdade eu juntei É uma Lavoura só Esse trator da case Tá muito sujo Pode ver aqui por dentro Tá sujo aqui o vidro Tudo bem sujo Porque eu tô utilizando ele Normalmente Muito Porque é um trator Que eu curti muito Então vamos tá pegando Aqui Os fenos Deixa eu pegar Freia Freia Cuidado Só espera aí Olha só que legal Como é que ele pega Pronto galera Vou pegar aqui o último feno Pra lotar aqui O implemento Pra nós tá pegando os fenos Então vamos tá nos dirigindo Lá pra baixo Olha que bacana Essa carga Aqui no meio Da cevada Olha só que lindo Isso aqui Olha só que bacana Então vamos tá descendo Aqui Já recolhi aqui Nosso funcionário Tá recolhendo bacana Vai render bastante Feno E feno Eu acho que não vale a pena Tá vendendo Porque você não ganha muito Nem tá pegando aquele implemento Que você pode estar recolhendo A palha Eu acho que não vale a pena Tá vendendo a palha Feno Essas coisas Porque ganha muito pouco Vou até passar aqui Será que tem ovos aqui Ou minha mochila tá cheia Vamos tá passando aqui Nosso galinheiro automático Muito bacana Esse galinheiro Que é um mod Muito legal Aqui ó Opa Abre a porta Tá abrindo Vamos pegar tudo aqui ó E recolhe muito rápido Todos os ovos Vêm aqui Se você quiser Este mod Passe aí no canal Que tem um vídeo Que eu fiz aqui Fazer umas coisas pra fazenda E comprei Este galinheiro automático Que já vai diretamente Os ovos Vão tá descendo por aqui Pra não fazer essa curva E pular ali Pra ser um fazendeiro Muito bacana Até podia colocar os fenos aqui Só que vale mais a pena Tá deixando os fenos Pére das vacas lá Ou deixando Pére das vacas É melhor Porque todos os equipamentos Deu uma internet Deu uma internet muito boa Vou tá gravando Por isso que eu Tive vídeos Tipo Com a minha voz Muito idêntica Assim nos vídeos Não Eu tô falando mais alto Mas todo No mesmo nível Porque eu tô gravando de madrugada E todos os vídeos Terá Quase Eu tenho que gravar Vários vídeos aí Pra tá enviando pra vocês Que você eu vejo E quando eu coloco vídeo Vocês curtem muito Tem gente que Adora meus vídeos Que eu agradeço a todos Em breve Estarei fazendo um especial Aí E vocês vão tá vendo Então Vamos tá deixando reto aqui Pra não dar o mesmo problema Isso aí Um pouquinho mais pra cá Acho que tá reto Tá reto Então Vamos descarregar os fardos Tá bem reto mesmo Tá levantando aqui Ó E É no Descarreguei aqui Será que eu Tenho que sair devagarinho Era um carro ali na frente Antes que eu bato E deu pro rubo tudo Ó E Olha só que bacana Que ficou aqui Olha só Ficou muito bacana Assim que eu queria fazer Eu vou fazer todos assim Né Vou tá fazer um do lado do outro Depois só pegar Aqui Nosso equipamento Nosso trator Que tem Aqui esse negócio na ponta Que eu posso tá pegando os fênus E vou tá fazendo isso Então tá galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Lembrando Se você gostou do vídeo Deixa que ele gostei E lembrando Se não for inscrito no canal Sem inscrito No vídeo dos próximos vídeos E tchau